Por exemplo, pepino é super bacana, parte de hidratação, até pra mulherada, mulherada deveria comer pepino a rodo, né, porque pepino tem vários benefícios pra hidratação de pele, uma série de coisas bacanas aí pra pele, mas aí teve a saladinha... Sem você botar no olho também, você come também o pepino, né, é bom saber. É, não basta só colocar uns olhinhos, não, é bom pra tirar as bolsinhas, né, pra tirar as olheiras, mas o mais importante é a gente sempre comer. O que a gente passa no corpo é a cerejinha do bolo, né, mas o que a gente come que realmente vai dar a base, vai dar a estrutura de produção de tudo que a gente precisa pra tá tudo em dia, tudo em ordem.